Sim, eu não vou explicar como é que se faz tudo, claro, né? Não, só para dar, só para explicar como é que as cenas funcionam. Claro, é assim, hoje é impossível te esconder, enfim, por completo, qualquer tipo de informação. Qualquer tipo de informação, não consegue esconder nada. Não estás exposto à rede, percebes? Não estás exposto à rede, então é complicado esconder alguma coisa. Vou dar um exemplo simples. Nesse exato momento, a nossa live, para além de não estar em videoconferência, tem três câmeras que vocês que estão aqui na live ainda não notaram. Mas eu vou lhes dizer quais são. Primeira, isso é uma garrafa, isso é um vidão de água inteligente. Posso mostrar o que é que ele faz. Ah, sério? Estava a ver durante o live todo. O que acontece? Eu estava a te perguntar por que essa água não estava acabada. Não, já tinha, eu mandei voltar a encher. O protocolo está aqui a representar o executivo. Ui! Então, o que acontece? Ela tem três funções. Ela dá a localização, filma e consegue ouvir tudo o que está acontecendo no local. Então, o que eu vou fazer para vocês perceberem isso? Eu vou abrir a garrafa, né? Para vocês verem. O equipamento está por dentro. É assim, então, tem um furo, né? Aqui, vocês me deram conta. Aqui é o furo como fica a câmera. Ok! Estou a beber água, estou a filmar. Sim, senhora. Olha aqui. Ela tem uma câmera por dentro. Vou tirar a câmera. Percebe-se? Esse equipamento, se vejo, leva a chip, leva a cartão de memória e dá a localização exata de onde a pessoa está. Posso dar uma garrafa d'água, posso dar uma garrafa d'água no meu sobrinho. Uma criança vai para a escola, percebe-se? Até ficar com a boca a ver, né? Tem informação em vários aspectos. Outra câmera. Essa tem várias funções. Tu pode usar como... Meu namorado vai ter que beber bastante água, porque eu vou lhe encher de garrafas d'água. Imagina. E tu consegue saber tudo com isso. Tudo, 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 tudo. Outra câmera é esta. Também está a filmar o live. A câmera está aqui. A câmera está aqui. E por que tu das novelas? Ela tem um sistema... Recorda.